Oi, eu sou a Dona Blum e esse é o quadro Te Ensinei Certinho, eu te ensinei certinho. Meninas, podem curtir a onda que eu vou ensinar bem certinho pra vocês. Oi, meus amores! Sejam bem-vindas no meu segundo vídeo da série Te Ensinei Certinho. E hoje vocês devem estar pensando que vocês já viram esse projetinho em algum lugar por aí. E onde é que será que foi? Nós vamos fazer hoje o agulheiro em forma de coméia, ou cachopinha de abelha, como algumas pessoas falam, que saiu no catálogo da última coleção da Tilda. Ele não veio com molde, eu que tive que bolar um molde ali pra ver se ficava igual o da foto. Teve uma diferencinha, mas é assim no artesanato, né? Nada sai igual, nenhuma peça sai igual a peça da outra artesã. Eu achei lindo, maravilhoso e quero ensinar pra vocês. Vamos lá? Nós vamos usar, pra fazer o agulheiro, plumante. Aí vocês usam a marca que vocês costumam comprar. Tecidinhos coloridos. Vai bem pouco, tá, meninas? Só pra vocês terem uma noção, assim, eu usei meio fete de cada tecido, mais ou menos, pra cada agulheiro. Mas vocês também podem usar retalhos de tecidos. Podem fazer bem coloridinho. Eu usei também pra encher, eu achei que ficou melhor o enchedor de plumante. Acho que é o nome disso aqui. Também é da Gisleine Caldeira. Aqui quem não tiver o enchedor pode usar também um palitinho, alfinete, tesoura, tesoura de picotar, uma linha. E eu ainda usei pra decorar os agulheirinhos, essas florzinhas aqui de papel. Eu acho que vocês encontram aí nessas lojas de artesanato no Brasil. Gente, esse aqui é o molde da rosquinha. Eu vou chamar de rosquinha, tá? Porque pra mim pareciam todas rosquinhas depois de prontas. Esse aqui é o molde que eu mesmo fiz e risquei. Eu vou deixar pra vocês depois na página, direitinho, pra vocês poderem riscar lá aí na casa de vocês. Eu passei primeiro numa folha de sulfite normal, depois eu coloquei numa cartolina. Ele tá meio durinho assim, ó. Cada rosquinha vai com duas estampas de tecido. Pra ficar, pra dar esse efeito aqui bonito depois. Direito com direito. Casa os tecidos, direito com direito. Vem com o molde, posiciona o molde em cima. E risca. Eu risquei com o lápis porque depois não vai aparecer, tá? Ó, faz toda essa volta. Risco o meio. Vocês tão vendo que aqui tá uma abertura? Vocês meio que, vocês pegam e passam com o lápis assim, nessa abertura. Porque depois eu vou ensinar pra vocês como que a gente vai desvirar essa peça bem direitinho pra ter aquele formato ali da rosquinha, tá? Vai ficar assim, meninas, ó. Paralelo a esse risco aqui que eu fiz, eu fiz mais um risquinho assim, mais ou menos de um meio centímetro do lado. Ok? Então, agora nós vamos pra máquina costurar. Começa sempre numa daquelas retas que vocês traçaram, tá? Ali bem direitinho. Dá um retrocesso e vai costurando. Vai costurando bem devagarinho, porque como é uma curva, não é todo mundo que tem essa facilidade de bem rápido. Vai costurando tudo direitinho, toda a volta do círculo. Quando chegar na outra reta que vocês traçaram, vocês viram a agulha e costuram em cima dessa reta. Vai até lá embaixo e entra no círculo. Faz esse círculo menor todo direitinho, bem direitinho. Quando chegar na outra reta, vocês deem o retrocesso ali, porque tem que ficar um lado aberto pra vocês depois poderem fazer o enchimento, tá bom? Aqui, mais uma vez pra vocês, tá? Eu dei, eu peguei, baixei a agulha aqui, dei um retrocesso. Segui direitinho todo esse círculo. Quando cheguei aqui na outra reta, eu peguei, entrei e segui costurando até a outra primeira reta. Vocês não costurem aqui, porque aqui é o lugar onde vai entrar o plumante, tá? Usem a tesoura de picotar, porque como é curvinha, sabe? Daí fica mais fácil na hora de virar. Mas quem não tiver, pode ir fazendo corta normal com a tesoura normal e depois ir fazendo uns piquezinhos. Ok, chegou aqui, eu vou com a tesoura mais ou menos assim, um meio centímetro pra entrar primeiro com a tesoura reta. Dou um cortão e também vou com a tesoura de picotar aqui pelo meio. Fica assim. Fica abertinho aqui, tá? E aqui a gente tem a aberturinha pra poder virar e depois pra poder encher. Meninas, vai ficar assim, tá? Ele fica meio franzidinho aqui no meio, mas não tem problema. Nós vamos acertar agora no ferro. E daí o que vocês vão fazer lá no ferro? Vocês vão colocar pra dentro essa parte aqui que ficou sem costura. O meio centímetro, ela assim, pra dentro, tá? E vão passar, depois eu vou acertar ali na mesa do ferro. Aí vocês passam a rosquinha assim, ó, pra vincar bem. Meninas, assim fica, tá? Depois que tu vai pro ferro, passa bem direitinho, acerta o tecido. Aqui é aquela parte que a gente dobrou pra dentro. E dá uma vincada assim. E aí tu começa a encher todo o círculo com o plumante. Aí vocês vão enchendo bem direitinho. Vocês não tem noção de quanto plumante vai. Eu achei que vai bastante. Tamo quase terminando de encher. Essa é a rosquinha maior que tem. Aí ela é um pouco demorada. Eu seguro aqui, ó, de preferência. Não aqui, porque se tu for segurar aqui, o tecido dá uma cedida. Daí fica a boca desse, dessa, da rosquinha aqui muito grande depois, sabe? Meio frouxa. Não gosto. Eu vou apertar aqui pra vocês a rosquinha, pra vocês verem. Mais ou menos. Eu gosto das coisas assim, bem firminhas, tá? Eu fiz ela bem firminha, assim. Quem quiser, pode ir fazendo as rosquinhas e colocando, assim, um livro pesado em cima, pra ela ficar com uma forma, assim, mais retinha aqui na frente. Eu fiz isso também, mas essa aqui eu não vou fazer, tá? Deixa, assim, umas horinhas os... um livro pesado em cima. Agora nós vamos ajeitar direitinho aquele que a gente vincou e fechar a rosquinha, tá? Dou uma ajeitadinha, assim, nela. E esse processo vocês usam em todas as rosquinhas. Aqui eu já preparei todas as outras que eu vou precisar pra esse agulheiro. Gente, olha que tecido mais lindo. Será que eu amo esse tecido? Eu acho que eu amo esse tecido. Olhem aqui. Eu gosto muito desse tecido. Eu não passei na hora do molde o topo, que é só uma bolinha, tá? Eu vou passar o molde de qualquer jeito, junto com o molde das rosquinhas, eu vou passar o topinho, tá? Que é só um circulozinho. Eu fechei todo esse círculo em volta e aí eu fiz um cortezinho aqui e enchi. Como depois ele vai em cima, assim, aqui em cima, ele não vai aparecer, esse cortezinho. E eu acho mais fácil do que tu deixar um espacinho aqui e depois fazer ponto invisível num círculo, que é mais difícil pra dar essa forma aqui, tá? Agora nós vamos fazer a montagem do agulheiro. Então, a gente passou uma linha na agulha, uma linha dupla. Eu gosto de fazer essa costurinha agora com uma linha dupla. Quem quiser pode usar uma linha, só uma, né? Então, vamos para o pontinho invisível. Aqui eu saio uma vez. Agora é só dar um arremate e pronto. Eu prefiro que sempre as costurinhas ficam sempre uma em cima da outra. Assim, só... Dá mais uma ajeitadinha aqui, uma ajeitadinha. Isso pode... Gostei assim, nessa posição, tá ótimo. Então, agora nós vamos pegar a cola quente. Quem preferir, pode pegar e costurar uma rosquinha na outra. Eu tentei fazer isso, eu não achei que ficou bom, tá? Põe assim, não muito na borda, mas pro meio. Ok. Vocês sabem que a cola quente tem que ser rápida, né? Não tem problema de colocar a cola quente. Tu pensa, ai, depois já bateu a agulha ou a agulheira. É só espetar mais pra fora, mais pras bordas, né? E agora nós vamos coroar com o topo fofinho. Dá uma ajeitada, como é plumante, né, gente? Vocês podem dar uma ajeitada, pode dar uma afofada. Ó, ficou lindo, lindo! Ok, amoras, agora nós vamos decorar. Eu coloquei uns alfinetezinhos por aí, o centro da florzinha de papel, tá? Com os alfinetezinhos de cabeça redondinha. Esses baratinhos que tem aí pra vender em qualquer armarinho. Aí a gente vai só espetando assim. Nas cores do tecido, se tiver, seria mais interessante. Só aqui embaixo. E daí é só levar pro ateliê. Esses alfinetezinhos, eles são tilda. Às vezes eu tenho nos toques, às vezes eu não tenho, mas pode me chamar inbox no Facebook que eu vejo pra vocês. Então era isso, meus amores. Esse é o agulheiro de coméia tilda. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.